Em março de 2016, a Michelle tem uma discussão com seu noivo e termina com ele. Com o coração partido, ela arruma suas coisas e abandona sua casa, deixando seu anel de noivado e chaves para trás. Depois de dirigir pela cidade por um tempo, ela para em um posto de gasolina e vê um caminhão estacionado atrás dela. Mas ela não presta atenção. Depois, ela volta para a estrada e ignora as chamadas do seu ex, que deixa mensagens suplicantes na sua caixa postal. Cansada dos seus lamentos, Michelle decide ligar o rádio e descobre que uma sobrecarga de energia causou um apagão total na cidade. Nesse momento, seu telefone toca de novo e quando ela olha para baixo, algo atinge o seu carro e o faz capotar. Ao desmaiar, momentos depois, Michelle acorda em uma sala de concreto sem graça e descobre a sua perna ferida. Alguém colocou um gesso e a acorrentou na parede. Ela tenta libertar a sua perna das correntes, mas não consegue, então percebe suas coisas próximas no chão. A Michelle tenta de todas as formas conseguir pegar as suas coisas até encontrar o telefone, arrastando com o pau na sua direção. Infelizmente, ela não tem sinal dentro dessa sala. Nesse momento, passos pesados podem ser ouvidos e o Howard aparece trazendo comida para Michelle. E ele tem uma arma no seu cinto. A Michelle imediatamente pede por misericórdia, mas o Howard a ignora e arruma a sacola antes de anunciar que só quer mantê-la viva. Ele também lhe dá algumas moletas para que ela possa começar a praticar como andar com elas. Ainda aterrorizada, a Michelle jura que o seu noivo chamará a polícia, mas o Howard diz que ninguém estava procurando por ela e dá a chave da corrente antes de sair. A Michelle se liberta imediatamente e tenta abrir a porta, mas infelizmente estava trancada. Recusando-se a desistir, Michelle usa a chave para lixar uma das muletas e transformá-la em uma estaca. Então ela espera na porta. O Howard não retorna e eventualmente a Michelle se cansa de esperar. Ela faz um plano. Ela acende a sua camisa e joga no duto de ventilação, o que aciona o alarme de incêndio e força o Howard a voltar. Assim que ele abre a porta, a Michelle tenta emboscá-lo, mas o Howard rapidamente a agarra e a injeta com o sedativo. Algum tempo depois, a Michelle acorda e encontra o Howard com mais comida para ela. Ele diz que ela deveria ser grata por tê-lo encontrado e quando a Michelle pede liberdade, o Howard diz que não há outro lugar para onde ir. Ele explica que algo perigoso atacou a área e provavelmente um ataque nuclear. Então eles estavam seguros lá embaixo. No seu abrigo, segundo ele, o ar estava contaminado e só será seguro sair em alguns anos, mas a Michelle hesita em acreditar nele. Ela quer ligar para sua família, mas o Howard tem certeza de que todos lá fora estão mortos. Nesse momento, um barulho vindo do abrigo pode ser ouvido e o Howard corre para cuidar disso, deixando-a trancada novamente. Algumas horas depois, a Michelle acorda ao escutar um barulho vindo de cima, que parece ser um carro passando. Ela também descobre que a porta finalmente estava aberta, então ela sai imediatamente da sala. Ela encontra toneladas de prateleiras com suprimentos e sentado próximo estava um técnico de emergência, o Emmett, que tem várias lesões, incluindo um braço quebrado. A Michelle tenta pedir ajuda dele para escapar, mas o Emmett também acredita que o ar do lado de fora estava contaminado. Nesse momento, Howard os encontra e informa a Michelle que o barulho que ela ouviu lá fora era o Emmett deixando que era as coisas. Então, ele dá a Michelle um tour pelo bunker. Ele realmente estava bem preparado para isso. O bunker estava totalmente decorado para parecer aconchegante, com muitos entretenimentos para mantê-los ocupados e suprimentos o suficiente para durar anos. Há apenas um banheiro no seu quarto, porém Howard diz a Michelle para tomar um banho sem fechar a porta, porque ele ainda não confia nela. Pelo menos o chuveiro tem uma cortina que mantém a Michelle coberta. Mais tarde, a energia oscila e a Michelle diz que poderia ter sido um carro passando, ainda lembrando do barulho anterior. No entanto, Howard insiste que não há ninguém lá fora e mostra a ela o seu rádio silencioso, que não estava captando nenhum sinal do lado de fora. Como prova de que ninguém estava por perto, ele também menciona alguém chamado Megan de passagem, sem explicar nada, além de que ela não estava mais com ele. Cansado da Michelle duvidar dele, o Howard a leva até as portas da entrada e a deixa olhar pela janela. A Michelle vê porcos mortos e o Howard afirma que foram mortos pelo ar envenenado. Mas a Michelle não pode deixar de notar um caminhão com manchas de sangue e fica mais desconfiada. Mais tarde, o Emmett conta a Michelle um pouco sobre o Howard, porque ele o conhece há um tempo. O Howard costumava trabalhar em satélites para o exército antes de se mudar para essa fazenda, onde o Emmett o ajudou a construir o bunker. A Michelle admite que acha que o Howard estava mentindo, mas o Emmett discorda porque viu uma enorme explosão, como uma luz no céu, que o assustou tanto que ele forçou sua entrada no bunker para sobreviver. Por isso que ele estava com o braço ferido. Quando a Michelle explicou que escutou um carro antes, ela é interrompida pelo Howard, que diz que a comida estava pronta. Durante o jantar, o clima estava tenso e desconfortável, então o Emmett tenta conversar aleatoriamente sobre vários assuntos. Isso irrita o Howard, que grita com ele para calar a boca. Isso dá a Michelle uma ideia. Ela começa a flertar com o Emmett, enquanto toca gentilmente no seu braço e segue suas ideias de conversa. O Howard imediatamente fica com ciúmes e empurra a Michelle contra a parede, gritando com ela para não desrespeitá-lo. A Michelle aproveita essa oportunidade para roubar as chaves do seu cinto antes de se desculpar fingindo se comportar. Nesse momento, outro carro pode ser ouvido passando e distraia o Howard. Então a Michelle aproveita a oportunidade para acertá-lo com uma garrafa e fugir. Ela chega até a entrada e consegue destrancar a primeira porta porque viu o Howard fazendo isso antes. Mas ela estava apanhando para a segunda porta e não consegue abrir. Um carro para perto da fazenda e assim que a Michelle o vê, começa a gritar por ajuda. Uma mulher sai do carro e corre em direção à porta do bunker, implorando para ser permitida entrar, dizendo que não tocou nela. A Michelle fica horrorizada ao ver ferimentos no rosto da mulher, provando a história do Howard, finalmente desistindo. A Michelle volta para dentro e depois o Howard confessa que foi ele quem causou o acidente com o carro da Michelle. Mas tinha sido um acidente. Quando o ataque aconteceu, ele entrou em pânico e dirigiu rápido demais para chegar até o seu bunker, causando o acidente. O Howard compartilha algumas roupas antigas da Megan com a Michelle e enquanto ela costura o corte do ataque com a garrafa, ele finalmente se abre. Megan era sua filha, mas a sua ex-mulher a levou para Chicago e ele não a vê há um tempo. A conversa termina com o Howard mostrando a Michelle uma foto da Megan. A partir daí, o trio começa a viver em harmonia e se acostuma com a nova rotina do bunker. Eles cozinham juntos, jogam jogos e compartilham histórias sobre suas vidas. A Michelle desenha em uma revista e revela que costumava ser uma designer de moda, o que ela sente falta. Um dia, o bunker começa a tremer e as luzes piscam, enquanto um barulho alto indica que helicópteros estão passando por perto. O Howard acredita que é o inimigo procurando por sobreviventes na área, afirmando que a sua experiência na marinha pode dizer que aqueles não eram helicópteros americanos. De repente, um alarme dispara, porque o sistema de filtragem de ar do bunker foi bloqueado. Por conta do seu tamanho menor, a Michelle é enviada para os dutos para reiniciar o sistema. O espaço é estreito, então ela luta um pouco, mas eventualmente consegue chegar à sala mecânica e segue as instruções do Howard para fazer o sistema de filtragem funcionar de novo. Nesse momento, Michelle percebe uma escada que leva a escotilha na janela. Então, ela sobe e fica chocada ao encontrar a palavra Ajuda, arranhada na janela com uma mancha de sangue. Quando desce, encontra alguns brincos que também tem sangue neles. Mais tarde, quando estão sozinhos, Michelle mostra ao Emmett os brincos junto com a foto da Megan, porque combinam. No entanto, o Emmett diz que, na verdade, é a Brittany, uma garota que frequentou o ensino médio com a sua irmã e desapareceu há dois anos. Então, a Michelle conta a ele sobre a palavra Ajuda, arranhada por dentro. Outra foto cai do livro do Howard, mostrando ele e a Brittany juntos. Para o choque de ambos, a camisa da Brittany é a que a Michelle estava usando atualmente, o que significa que o Howard a matou. Emmett e Michelle discutem sobre como proceder. Quando são interrompidos pelo Howard, que diz a Michelle para tomar banho por conta da possível contaminação. Ela vê a cortina do chuveiro e percebe que pode fazer um traje de proteção com ela. Logo, ela e Emmett fazem um plano durante a noite. Enquanto o Howard estava assistindo a um filme antigo em VHS, Emmett pega um par de tesouras e as esconde na sua tipoia, apontando que o Michelle foi contaminada quando entrou no banheiro. Então, a paranoia do Howard o obriga a jogar fora a cortina do chuveiro, que a Michelle mais tarde recupera secretamente. Nos dias seguintes, a Michelle começa a trabalhar no traje no seu quarto, usando objetos aleatórios que ela pega ao redor do bunker, como garrafas plásticas para máscara. Sempre que o Howard passa, ela esconde todas as coisas sob o colchão. Um dia, o Howard faz a Michelle e Emmett retirarem um barril do armário e explica que há um ácido muito perigoso dentro dele. Ele também revela que encontrou as ferramentas na cama do Emmett e a joga no ácido. Enquanto exige uma explicação, esperando salvar o seu plano, Emmett mente e diz que pegou as ferramentas para fazer uma arma, porque queria que a Michelle o respeitasse como ela respeita o Howard. Emmett também pede desculpas e Howard aceita, apenas para, de repente, atirar no Emmett na cabeça, enquanto a Michelle recua horrorizada. Howard se aproxima e diz que fez isso por ela, porque se o Emmett estivesse fazendo uma arma, ele a teria machucado. Então o Howard manda a Michelle para o quarto enquanto ele se livra do corpo. A Michelle lida com a sua tristeza enquanto encara a identificação do Emmett, quando é interrompida pelo Howard, que estava lavado e barbeado. Ele deixa sorvete para ela e diz que, de agora em diante, podem ser uma família muito feliz. Depois que o Howard sai, a Michelle encontra o bilhete do ônibus do Emmett para a universidade na sua carteira e decide que não pode desistir, ou o Emmett teria morrido em vão. Pelo resto do dia, Michelle continua trabalhando no traje. Quando escuta o Howard se aproximando, ela corre para se esconder tudo, mas acidentalmente deixa a máscara de fora. Então a esconde no duto de ventilação. O Howard entra para falar sobre o jantar e um parafuso cai sobre ele. Ele verifica o duto de ventilação, mas não encontra a máscara. Ele se vira para perguntar por que o duto estava solto e vê que tem algo embaixo do colchão. Então, empurra a Michelle para longe e encontra o traje. Michelle aproveita a chance para correr para fora do quarto e fecha a porta atrás dela. Em seguida, a Michelle vai para o quarto do Howard para pegar aquele líquido e descobre o corpo do Emmett e o ácido no processo. Quando o Howard aparece e tenta impedi-la, ela chuta o barril de ácido na sua direção e o faz cair. Enquanto o ácido começa a dissolver o tapete e se espalhar, a Michelle pula a porta. Uma vez do lado de fora, ela olha cuidadosamente ao redor antes de correr para o caminhão do Howard. Enquanto tropeça, ela acidentalmente rasga o seu traje. Então, ela o sela desesperadamente com fita. Nesse momento, ela escuta um barulho e olha para cima para descobrir alguns pássaros voando, o que significa que o ar estava limpo. Ela remove a máscara e respira aliviada por estar segura. Então, outro ruído ronca pelo céu e a Michelle vê uma aeronave longe. Ela também percebe algo se movendo no galpão. Então, se esconde, pensando que é o Howard. No entanto, naquele momento, o bunker explode. A explosão alerta a aeronave, que começa a voar em direção à fazenda. À medida que se aproxima, Michelle fica chocada ao perceber que é uma nave espacial alienígena. Aterrorizada, ela tenta o carro deixado pela mulher ferida, apenas para disparar o alarme. Os alienígenas estão se aproximando. Então, a Michelle corre para se esconder no galpão e encontra o corpo da mulher no chão. Então, ela usa um buraco na parede para olhar para fora e vê uma criatura examinando o carro. Desesperada para escapar, a Michelle procura no corpo da mulher as chaves do carro. Quando o alienígena estava prestes a olhar para o galpão, ela desliga o alarme para que a criatura volte para o carro. Depois, a Michelle sai sorreteiramente do galpão e corre em direção à outra casa. Mas o alienígena escuta e começa a persegui-la. No entanto, ambos param de repente quando escutam um barulho perto da casa. É a nave espacial se aproximando com uma luz brilhante. A mesma que o Emmett tinha visto. A nave começa a liberar gás. Então, a Michelle corre para pegar a máscara e a coloca de volta antes que o gás exploda a casa. Em seguida, ela corre para se esconder apenas para o alienígena bloquear a porta e roubar a sua máscara. Ao se afastar, a Michelle pode fechar o caminhão que é puxado repentinamente pela nave. Nesse momento, a Michelle encontra um isqueiro e uma garrafa de vinho no caminhão que ela usa junto com alguns mapas para criar uma bomba molotov. Assim que o caminhão estava perto da superfície da nave, ela joga a bomba na criatura gigante fazendo o alienígena explodir e soltar o caminhão. A nave cai e se choca no meio do campo enquanto a Michelle sobrevive à queda graças aos assentos do caminhão. Depois que a Michelle escapa no carro da mulher e parte derrubando uma caixa de correio com o endereço Cloverfield 10, minutos depois, o rádio do carro capta uma transmissão de sobreviventes que menciona pessoas se reunindo em Betel Rouge enquanto outro grupo estava lutando em Houston. A Michelle decide ir para Houston pronta para lutar contra mais alienígenas. Então, tudo é finalizado.